A lembre tenho saudade dos anos que vão embora Da vergonha e do respeito daqueles tempos de outrora Porque tenho arreparado certos namoros de agora Vocês prestem atenção do jeito que Argus namora Não respeitam cavaleiro, nem criança e nem senhora A conversa dos malandros, sabido logo decora Passa a conversa nas moças, com aquela voz sonora Pensando no casamento, tem moças que a se afavoram Com a pressa de casar, com a vontade de ser nora O namoro escandaloso já começa sem demora Se namoram pela rua, em qualquer lugar escora Se vão namorar em casa, é pra ver se as coisas melhoram O mal que já vem da rua, dentro de casa pior Nenhum deles não tem modo, pra mostrar que se adora Até na frente dos pais, trocam beijos toda hora Se o papai chama atenção e a mamãe também implora Com o conselho dos velhos tem moça que logo estoura Da coice pra todo lado, a responde ainda chora Dizendo que vai fugir, qualquer dia dá ou fora Parecendo um burro bravo, que nunca provou espora Tem tantas moça bonita, parece um romper da aurora Parece um botão de rosa, no jardim quando ele flora Mas no rosto dos seus pais, é onde a vergonha mora Meninas comem juízo, façam força e colabora Vergonha quando não mata, o rosto do pai descora Sem Uma 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 Amém.